Eu acho que eu tenho sorte Eu acho que eu tenho sorte Mas nunca tiro o meu fone Talvez essa mina não volte Desconto tudo no autotune Tô desviando da minha morte Mas acho que eu não sou imune A esperança tá num pote Eu me conserto com o autotune Ela me falou umas coisas erradas E depois eu quis sair de culpador Pegando fogo na minha sacada Eu sempre que vou ser o errado Eu sempre te digo que tanto faz Mas sempre me apaixono e te quero mais Talvez todas essas coisas não forneçam paz Então te deixo lá pra trás Eu acho que eu tenho sorte Mas nunca tiro o meu fone Talvez essa mina não volte Desconto tudo no autotune Eu acho que eu tenho sorte Mas nunca tiro o meu fone Talvez essa mina não volte Desconto tudo no autotune Tô desviando da minha morte Mas acho que eu não sou imune A esperança tá num pote Eu me conserto com o autotune Pô, te chame aqui pra saber o que tá acontecendo Te mando mensagem o tempo todo Sempre online, sempre posta no tweet Nunca me responde, velho Porra Isso que é foda Se eu soubesse que tu só queria fuder Não tinha conta do sentimento pra você Consigo tudo que eu quero Mas não da forma que eu quero Cansa, você só vai me vencer Eu só tento e espero Você tentou me proteger Como que tu vai me afastar de mim Eu sou o cara que vai me fuder Fumando de tudo, tentando esquecer Mas quando bater vou pensar em você Vício na internet, cigarro e carência Cada dia é foda de viver Ultimamente eu sobrevivi Mas eu não queria sobreviver Eu só queria mesmo assim Te faz em todo dia que eu não te ver Tento e tento te entender Mas tu é um livro que eu não sei ler Então te coloco no canto E esquece que tenho você Talvez esse sentimento que tu traz Vá se perder Se eu amanhã não sentir ele mais Eu digo que amo você O tempo passa lento Tu só passa na minha timeline Tu nunca responde o desafio Mesmo quando tu tá online Então bye bye, bitch Então bye bye online Então bye bye, bitch Da minha timeline Então bye bye, bitch Então bye bye online Então bye bye, bitch Eu acho que eu tenho sorte Mas não tiro o meu fone Tomara que ela não volte Conto tudo no autotune Desviando da minha morte Acho que eu não sou imune Esperança tá no pote Eu me conserto com autotune A mina virou a minha tara Viro tácia, só não vira cara Eu não era nada, agora mando Não te amigo, agora tenho um bando Sofreu bullying desde os 12 anos De nerdola o mais fodado plano No meu quarto eu conquistei o mundo Não para enquanto eu não virar de fundo Ela me chama de neném Eu tô bem, bem Eu não paro Tu fala merda, mas é quem? Moral nem tem Eu tava mal por você Mas agora eu tô nem Aí Vou ficar famoso Ganhar muita grana e subir Subi Agora já cheguei tão alto Não quero cair Cair Um dia cheguei no seu zap E te disse bye bye E depois eu sumi O tempo passa lento Tu só passa na minha timeline Tu nunca responde o zap Mesmo quando tu tá online Então bye bye, bitch Então bye bye online Então bye bye, bitch Da minha timeline Então bye bye, bitch Então bye bye online Então bye bye, bitch É o link do zap Tchau Tchau